Bom dia, meu nome é Caio e hoje eu tô aqui pra fazer a gravação da minha resenha do livro Diário de Pilar Manchito. O autor, a autora no caso, chama Flávia Lins e Silva. As ilustrações foram de Joana Pena e a editora é Pequena Zahar. Pilar, a protagonista do livro, já ia falar filme, mal tinha entrado na sala de aula, já estavam chamando ela de mentirosa por escrever no antigo diário que possuía uma rede mágica. Aí o Breno, o melhor amigo dela, foi... também tava... Pilar tava toda confusa de por que eles estavam chamando ela de mentirosa. E aí perguntaram pra Breno, o melhor amigo de Pilar, se ela realmente tinha uma rede mágica. Aí ele respondeu que não. Aí Pilar ficou pensando na mente dela, como o Breno podia ser tão covarde. Aí ele resolveu declarar pra turma inteira que a Pilar tinha inventado que tinha uma rede mágica. Aí Pilar saiu correndo pra casa e se trancou no seu quarto. O Geralda, quem... a pessoa que limpava a casa, foi lá consolada porque ela tava triste. Porque o melhor amigo dela deixou ela magoada. Mas ela não contou nada pra Geralda. Ela decidiu contar pro gato quando o Geraldo saiu do quarto. Aí ela queria ir pra... ela queria viajar com a rede mágica dela. Ela subiu na rede quando o Breno entrou no quarto já falando um montão de coisa sem pedir licença. Quando ela... aí quando ela começou a balançar a rede pra viajar, o Breno tentou subir antes que ela... antes que ela viajasse pra algum lugar. E ela... e ele conseguiu subir. E a... A rede começou a balançar bem forte, muito, muito forte, até que eles foram parar num lugar escuro. Logo, logo, o Pilar já pegou a sua lanterna que estava no seu superbolso pra iluminar o lugar. E viu... e Breno e ela viram um montão de... um montão de pinturas nas paredes e pilares e no teto. E um tempinho depois, alguém começou a gritar socorro e eles foram ajudar. O som vinha de dentro de um caixão. Eles abriram o caixão e logo encontraram um menino. Um menino que parecia estar tentando dar ordens pra eles. Mas, obviamente, eles não obedeceram. Aí ele... aí esse menino falou que era Tutankhamon, o faraó do alto do Baixo Egito. Aí... aí Pilar e Breno perceberam que estavam no Egito e viveram grandes aventuras até Tutankhamon recuperar o seu trono de Ai, o traidor, que era o mensageiro dele. E eles voltarem para casa. Eu achei esse livro muito legal e recomendo para quem gosta de contos de fadas. Fim.